A vida é um rio, estamos no mesmo parco Remaremos juntos Pra onde vai esse rio, ainda não sabemos Mas remaremos juntos Ainda temos estrelas pra alcançar Sonhos pra sonhar, flores pra regar Mas precisamos fazer isso juntos Vamos fazer isso juntos Não seremos os mesmos jamais Se a gente falar menos é demais Não seremos os mesmos jamais Se a gente falar menos é demais Falar menos a vez Nós seremos o tempo de agora Falar menos a vez Não seremos os mesmos jamais Se a gente falar menos é demais Não seremos os mesmos jamais Se a gente falar menos é demais, menos é demais Se a gente falar menos é demais Oh, 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 oh Oh, 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 oh A vida é um rio Estamos no mesmo barco